rede notícias a notícia como ela é muito bem 8 horas e 35 voltamos com o trilho e tudo Flávio Petri que nojo agora ninguém segura o Galdério muito bem 8 horas e 35 minutos olha gente o Paraná vai receber nos próximos dias mais 234 mil 510 doses de imunizantes contra a Covid-19 de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde as doses serão organizadas e separadas para continuar a imunização dos grupos prioritários e a população em geral seguindo o escalonamento de cada município bom a distribuição do governo federal vai destinar ao estado 90.600 doses da CoronaVac são para primeira e segunda dose o tempo de aplicação entre uma e outra a gente sabe que é de apenas 3 semanas realmente as outras 143.910 doses são da Pfizer nesse caso todas são primeiras doses assim que as doses das vacinas chegarem a Curitiba elas serão encaminhadas para o centro de medicamentos do Paraná o Semepar a data ainda não foi oficializada pelo Ministério da Saúde Flávio queria aproveitar Alex também eu estava vendo hoje, estava vendo tipo uma guerrinha, uma briguinha sobre alguns municípios estarem muito adiantados na vacinação e outros estarem bem atrasados hoje eu ouvi um depoimento, o Alex também estava comentando que ouviu também do prefeito de Curitiba, o Rafael Greca dizendo que a querida Curitiba ela estava solicitando mais doses e reclamando inclusive, ele deu um exemplo que Guaraqueçaba, que nós vamos conversar agora com o secretário de Saúde, o Chuca Guaraqueçaba estava quase terminando já a vacinação devando a grosso modo até criança e aqui em Curitiba ele falando as doses não estão a contento mas tem uma explicação tem uma explicação para isso uma explicação diz que aquelas cidades que quanto mais vacinarem mais prioritárias elas se tornam e mais vacina recebem é, acaba sendo priorizada pelo trabalho apresentado é um ciclo vicioso exatamente e Claudino, eu acho que tem uma frase que vai valer nesse momento para todos os gestores vacina pouco minha população primeiro é isso que o prefeito Rafael Greca está fazendo mas eu não sei se infelizmente seria a palavra correta talvez não tenha se dado conta ou não tivesse participado da reunião onde justamente foi explicada essa situação Paranaguá, por exemplo está avançando e a passos largos para a vacinação da população alvo justamente por isso por estar vacinando e tendo a garantia de receber a segunda dose primeiro não está guardando vacina para a segunda dose está aplicando no braço da população vacina boa é no braço, né Claudino? com certeza oito horas e trinta e oito minutos Alex Vizini quase que eu disse Alex Vizini de novo Alex Vizini eu peguei essa mania agora Alex Vizini que situação é essa, não Alex? é muito complicada a gente acompanha essas remessas que são levadas às regionais de saúde e depois são distribuídas aos municípios aqui quando vem para o litoral automaticamente a gente já sabe a quantidade que vai para cada município aqui da nossa região falando de vacinação trazendo uma informação atualizada sobre este novo lote que vem para o estado do Paraná a gente já tem uma data aqui parte vai chegar na quinta-feira e parte vai chegar na sexta-feira ou seja um pouco chega hoje à noite um pouco de vacina que é a vacina da da Pfizer que chega agora no período da noite cento e trinta e quatro cento e quarenta e três mil novecentos e dez doses da Pfizer chegam hoje à noite no Paraná e amanhã pela manhã são cerca de noventa mil e seiscentas doses da Coronavac agora essas vacinas essas cento e quarenta e três mil novecentos e dez doses da Pfizer da Pfizer elas são para a primeira dose sinal que vai ter vacinação faixa etária exatamente para o público em geral né que a gente coloca então assim que chegar em Curitiba hoje logo na sequência são distribuídas para as regionais de saúde a gente aguarda para saber qual a data né o dia o horário certinho que chega aqui no nosso litoral agora bacana que a nossa região aqui minha esposa é da regional de saúde né pessoal não algumas localidades o governo de saúde manda o governo do estado manda de helicóptero né Flávio manda para agilizar e tal aqui é o seguinte o carro daqui já sobe que é um vento o carro daqui da regional de saúde sobe que é um vento e vai lá e pega as doses depois aí sim vão de barco vão de helicóptero entregar nas localidades da nossa região aqui mais longínquas né mas assim ó a turma está se virando e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Chuca da Saúde o secretário de saúde de Guaraqueçaba e também vamos conversar na sequência do programa com o prefeito Júnior Bindaroli de Morretes são dois extremos aqui na nossa região Guaraqueçaba super adiantada e Morretes não está com essa bola toda e nós vamos tirar a dúvida vamos ver o que o prefeito de Morretes vai ter a falar sobre isso qual é a estratégia do município enfim 8 horas e 40 minutos 8 e 40 nós vamos agora dar um pulo até Guaraqueçaba vamos conversar com o secretário municipal da saúde o Alcendino Ferreira o popular Chuca da Saúde que vai nos falar sobre a vacinação como é que está indo a vacinação em Guaraqueçaba que está sendo elogiada por muita gente alô secretário Chuca bom dia bom dia a todos vocês aí a toda a sua equipe aqueles ouvintes também aí da nosso irmão Panaguara e toda a nossa parte aqui das dias em Guaraqueçaba uma rádio que alcança todos aqui na nossa região aqui a vacinação segue avançando por determinação da prefeita Lilian que nos pediu para avançar o mais rápido possível a vacinação então nos foi disponibilizado essas vacinas pela regional de saúde e a gente vem avançando cada dia mais chegando a faixa dos 18 anos agora recentemente esta semana hoje temos uma pausa devido ao mau tempo mas a vacinação continua e estamos também vacinando no dia de hoje também a vacina HN1 a vacina da gripe mas assim nós aqui no município de Guaraqueçaba é conhecido todos vocês aqui do povo do litoral que nós somos uma área de difícil acesso tanto por mar porque somos compostos por 26 ilhas e também na questão rural devido a nossa PR não ser pavimentada e temos aí mais de 400 quilômetros de estados vicinais são 19 comunidades rurais de difícil acesso nossa estratégia aqui no município foi justamente primeiro conversar com os nossos profissionais de saúde que nós temos três equipes que são fixas nas três unidades do ESF da família e também três volantes aqui na região que percorre as ilhas essas três e também percorre a área rural o primeiro a coisa a ser feita foi reunir nossos profissionais e ter o comprometimento deles com a vida das pessoas e com a normalidade da nossa região porque todos sabem que aqui a nossa região é uma região carente Guaraqueçaba de região de pescadores pessoas trabalhadoras de agricultores e essas pessoas precisam voltar à normalidade né então como houve o comprometimento desse pessoal nós avançamos trabalhamos na vacina quase que 24 horas chegou a nossa equipe a chegar até meia-noite em casa nosso pessoal trabalhando em tudo quanto é canto aqui da nossa região e avançamos né bastante bastante na vacinação nossa população hoje total é de sete mil quinhentos e noventa e quatro sendo essa população cinco mil setecentos e cinquenta e um população adulta mais de dezoito anos que é que está disponibilizado a vacina né menores dezoito anos ainda não estão né é disso tudo nós recebemos aí sete mil setecentos e quinze vacinas e já aplicamos cinco mil setecentos e setenta e três dessas as primeiras doses aplicamos se não me faz a memória quatro mil setecentos e sessenta e duas e a segunda dose mil e onze ou seja já temos um percentual aí de vacinados de mais de oitenta por cento oitenta e dois vírgula oito por cento da população ainda temos ainda mais de mil pessoas ainda pra finalizar a nossa vacinação aqui no município trabalhamos com as duas vacinas conhecidas a Coronavac do Butantan e a AstraZeneca da Fiocruz né é então mil pessoas ainda precisam ser vacinadas e creio que em quinze a trinta dias com a disponibilidade dessas vacinas pra nós chegaremos a cem por cento aqui no município pra que todos voltem à normalidade né os não vacinados né ainda são aquelas pessoas que houve algumas recusas e outras que não vieram se vacinar ainda fazemos um apelo aquele que não foi vacinado que procura nossas unidades de saúde senão a nossa equipe volante não encontrou que ele procure as nossas unidades de saúde pra ser vacinado né e isso mostra a vacinação avançando mostra muita coisa pra nós uma coisa que mostrou agora pra nós foi a questão dos casos positivos ativos do município que chegou agora no dia de hoje a seis pessoas somente pra vocês terem uma ideia dentro da sede do município não temos nenhum caso ativo ou seja um caso positivo aqui são nas áreas rurais onde que são pessoas que visitam outras comunidades principalmente cidade de Paraguá os municípios vizinhos ou até a capital então são casos isolados assim de famílias primos parentes mas dentro da sede mesmo onde que tem o maior acúmulo de pessoas que passa de três mil pessoas aqui duas mil e poucas pessoas quase três mil pessoas não temos nenhum caso ativo aqui que a circulação é maior então com a vacinação avançando uma drástica queda desses casos então a gente vê isso com bons olhos positivos vendo que a vacina resolve e a gente segue vacinando aqui o nosso povo e logo logo teremos 100% baixamos a faixa como é de conhecimento de todos e aqui no litoral é a primeira cidade do sul do país também do nosso muito bem estamos conversando com o secretário municipal de saúde de Guaraqueçaba o Alcendino Barbosa ele é o conhecido Tchuca da saúde Tchuca me diga uma coisa recém nós anunciamos que o Paraná vai receber agora mais 234 mil mais de 274 mil doses como é que funciona em Guaraqueçaba já que nos chama a atenção pelos números que você falou na vacinação assim a pleno vapor em Guaraqueçaba como é que funciona as doses chegam na regional de saúde no momento que a prefeitura de Guaraqueçaba ela sabe vocês vêm buscar aqui a secretaria de saúde vem buscar aqui qual é a estratégia como é que está dando tão certo porque o que dá certo a gente tem que tornar público não é Tchuca não é uma corrida todos nós estamos no mesmo barco exatamente fica claro também aos municípios do litoral e a todos que nos ouvem também que não estão fazendo competição nenhuma com relação a vacina certo o que nós estamos fazendo é aplicar a vacina porque nós somos um município diferente de todos do litoral todos conhecem a nossa região de difícil acesso e aqui é um município diferente de todos os municípios do litoral nós dependemos da nossa economia dependemos que as pessoas voltem à normalidade aos seus trabalhos por isso pressa na vacina pressa em estar no braço das pessoas essas vacinas então o que acontece quando há disponibilidade dessas vacinas a regional de saúde está de parabéns na questão da organização disso que eles nos avisam com antecedência de até 24 horas da disponibilidade dessa vacina quando é na madrugada o pessoal aqui às 6 horas da manhã já está o nosso barco saindo para buscar essas vacinas na regional quando ela não vem por barco para nós armazenados em caixas térmicas adequadas há disponibilidade da aeronave do estado que traz para nós aqui também vale frisar que também na vacinação o governo do estado através da regional também cede o helicóptero para nós para nós vacinarmos rapidamente também as comunidades de difícil acesso a exemplo é a comunidade de Barra da Aratira divisa com o estado de São Paulo que praticamente já foi vacinado 100% daquela comunidade faltou uma ou duas pessoas só que estavam pescando no momento mas o resto da população até 18 anos foi praticamente todas vacinadas outra comunidade também de difícil acesso é a comunidade de Itaqui na divisa com o município de Antunina próxima adiante a divisa do município de Guaraqueçá ali também praticamente foi vacinado 100% só que eles que estavam na roça duas ou três pessoas que deixaram a equipe volante que estamos iniciando agora desde o início da semana buscando as pessoas que faltaram para completar o 100% não queríamos deixar nenhum início sem o direito a tomar sua vacina houve algumas recursos mas mesmo assim a gente está tentando convencer as pessoas conversando com a equipe dos psicólogos e nosso pessoal aqui do social para tentar convencer essas pessoas então a estratégia é essa a vacina chega através da regional por aeronave ou por água seguindo a nossa equipe já fica pronta aqui esperando a vacina chegar chegou já é deslocada as comunidades aqui das ilhas da área rural e na sede são distribuídas rapidamente para essas seis equipes e aí a gente começa e inicia a vacinação e aplica no braço dos munícipes então é bem rapidinho conosco aqui chegou a vacina nós vacinamos se a gente tiver vacina aqui até para 12 anos como aí tem a nova vacina Curitiba também que tem a disponibilidade de várias vacinas se a gente tiver essa vacina a gente já tinha aplicado 100% aqui a nossa população nosso objetivo aqui como eu estou falando e batendo sempre é a questão de que a vacina aplicada no pessoal volta a nossa normalidade que precisamos voltar a trabalhar as pessoas precisam voltar a trabalhar com segurança e para isso nós precisamos aplicar essas vacinas mais rapidamente para que tudo volte ao normal então tendo a vacina a gente faz aqui caiu nós marca o gol estamos conversando ao vivo com o secretário Chuca da Saúde secretário de Saúde do município de Guaraqueçaba eu quero aproveitar secretário cumprimentar o senhor e lhe cumprimentando cumprimentar todas essas equipes esses guerreiros que enfrentam cada lugar de difícil acesso para levar a vacina em Guaraqueçaba o pessoal que conhece o município a extensão o número de ilhas que compõem o município de Guaraqueçaba sabe a dificuldade então nós não estamos falando do município normal nós estamos falando do município com muitas peculiaridades eu quero aproveitar cumprimentar através do senhor toda a sua equipe parabenizar a prefeita Lilian Ramos da LOC pelo trabalho que está realizando enfim é uma força tarefa vem vacina do Ministério da Saúde o governo do estado entrega a bala a prefeitura de Guaraqueçaba pega as doses a bala também e distribui como dizem vacina boa é vacina no braço então aí caiu caiu na área é gol secretário exatamente caiu pra nós a vacina aqui está no braço da galera já está no braço do pessoal como diz o meu deputado vacina no braço é comida no prato não é verdade então tem que voltar à normalidade tem que voltar à normalidade e é isso que a gente está fazendo com rapidez e eficiência bem eu quero agradecer a participação do Alcindino Barbosa secretário de saúde de Guaraqueçaba o popular Tuca da Saúde pelas suas informações aqui parabenizar mais uma vez a prefeita todas as autoridades do município e principalmente as equipes da Secretaria Municipal de Saúde por esse brilhante trabalho que está colocando Guaraqueçaba na ponta daqueles municípios que tão bem estão vacinando a sua população secretário nosso microfone democrático à sua disposição para as suas considerações finais Ok só queria agradecer a oportunidade de vocês disponibilizar esse espaço para nós na rádio agradecer aos nossos irmãos Panaguara também a todos os profissionais de saúde que a gente não faz nada sozinho com toda a equipe agradecer a todos eles que eles que são os verdadeiros responsáveis por essa demanda por essa avançarmos cada dia mais nossos agradecimentos a prefeita Lílian também pelo apoio dado à Secretaria de Saúde e agradecer a nossa população aos municípios que nos escutem nesse momento e também usar esse espaço para mais uma vez pedir àqueles que não foram vacinados aqui no município que eles procurem as unidades de saúde que não tenham vacina a vacina é vida nós precisamos voltar à normalidade para isso precisamos que a vacina esteja no braço de cada um até mesmo de todas as do litoral para que nós aqui possamos voltar à normalidade ter nossos trabalhos ter nossas famílias aí é muito importante isso que as pessoas sejam vacinadas quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade de estar concedendo mais uma vez isso tudo para nós nos abençoando cada dia que o nosso trabalho segue fluindo em favor da vida muito obrigado a todos vocês nossos irmãos Paraguara também um grande abraço muito bem esse o secretário de saúde de Guaraqueçaba Alcendino Barbosa o Tchuca da Saúde conversando trazendo informações sobre a vacinação em Guaraqueçaba que está sendo elogiada por muita gente né Flávio Petrinho sem dúvida alguma muita gente elogiando inclusive aqui né na nossa transmissão agradecendo ao prefeito secretário as equipes né e todos envolvidos na vacinação e bem que todos os municípios aqui do nosso litoral poderiam estar em estágio avançado de vacinação infelizmente não é possível né cada um tem o seu motivo e a gente está conversando durante essa semana com todos os secretários para poder entender a condição de cada município né e hoje ainda a gente vai conversar com o prefeito de Morreto justamente para saber dessa discrepância que você citou né Claudino exatamente Alex eu só queria registrar o Flávio comentou da Elaine ela é assessora de comunicação lá da prefeitura de Guaraquiçaba que nos ajudou nessa entrevista agora com o secretário Tchuca da Saúde um abraço para a Elaine e toda a equipe lá da prefeitura e falar mais uma vez dessa campanha de vacinação que segue avançando lá em Guaraquiçaba mais de oitenta por cento da população acima dos dezoito anos já receberam pelo menos a primeira dose que continue assim né Claudino com certeza com certeza oito horas e cinquenta e três minutos oito horas e cinquenta e quatro minutos por mês a notícia como ela é rede notícia